O Atlético vendeu cerca de 4,5 milhões de reais brutos nas primeiras 24 horas de venda do novo uniforme. O modelo foi escolhido por meio de votação aberta para os torcedores no concurso Manto da Massa. De acordo com o Atlético, parte do faturamento líquido com a camisa será destinado para o combate ao novo coronavírus. Manto da Massa recebeu 1.500 projetos, dos quais 13 foram selecionados para concorrer à final. A camisa será uma espécie de terceiro uniforme do galo. O time deverá utilizar os trajes em pelo menos uma partida na temporada. A peça é comercializada pelo site check-out mantodamassa.com.br, ao preço promocional de R$ 169,99 nas primeiras 92 horas, exclusivamente para sócio galo na veia. Passado o prazo, o valor sobe para R$ 225,99. Quem não é associado pagará R$ 269,99, tendo acesso à plataforma a partir da próxima terça-feira. Há modelos de todos os tamanhos. É permitida a compra de 3 unidades por sessão. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.